Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre os negócios mais próximos do Grêmio. Bom, talvez não sejam aqueles negócios ideais pra grande parte da torcida, mas são os mais práticos. Deverson, o que que separa o Deverson hoje do Grêmio pra que ele possa se liberar do Cuiabá? Já tem um valor que o Grêmio sabe, o Grêmio já acertou prazo de contrato, salário com o Deverson, mas vai ter que botar um valor lá na conta do presidente Cristiano Dresch, o presidente do Cuiabá. A gente vai falar sobre isso, qual é o valor e mais, o Vina está muito perto de ser anunciado como novo reforço, novo velho reforço do Grêmio. Vamos falar sobre isso, os números do Vina nessa passagem pelo futebol árabe e tudo que pode acontecer a partir agora na prática do Grêmio. Não adianta a gente ficar sonhando com um, dois jogadores de ponta, a realidade hoje é o Deverson e o Vina. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zapay, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay, porque na Zapay tu fica em dia com o documento do teu carro, moto, caminhão, ônibus, em poucos cliques. Paga online o teu licenciamento 2024 em até 12 vezes no teu cartão de crédito e aproveita o cupom BAGÉ20, porque daí tu garante ainda 20% de desconto em todas as taxas da negociação. Então, baixa o aplicativo da Zapay, tá aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente, consulta grátis a tua placa e regulariza os teus débitos. É rápido, fácil e seguro com a Zapay. Bom, bora lá. Eu tava hoje no Futebol Alegria do Grêmio, né, gente, que é o programa aqui de segunda a sexta, nove da manhã, eu apresento aqui com o pessoal da Rádio Mortal em Colab. E o Diogo Rossi, ele conseguiu chegar num número, tá? O Deverson hoje, o que separa dele, ele do Grêmio, são cinco milhões de reais. O Grêmio tinha, inicialmente, falado com o Deverson o seguinte, vai lá, consegue a tua liberação do Cuiabá e entre tudo que a gente vai pagar, a gente vai te dar mais um valor de três milhões de luvas. Que geralmente é um valor, vou exemplificar, geralmente isso é diluído no salário. Vamos lá, acertou um salário com o Deverson de, vamos lá, 700 mil. Aí esses três milhões, às vezes, tu racha ao longo do ano. Então, divide e aí, cada vez, naquele primeiro ano, vai entrar o salário mais uma parcela das luvas. Então, tu consegue pagar de forma diluída. Só que, o Grêmio já ouviu do Deverson e do seu staff que não tem facilidade do outro lado do Cuiabá. Vocês lembram até da frase do presidente Cristiano Dresch, lá do Cuiabá, que foi a seguinte, quer levar? Paguem a multa. Só que a multa é de vinte milhões de reais. E o Grêmio não vai pagar a multa de vinte milhões de reais, porque o jogador tem um contrato terminando no final do ano. Ele poderia já assinar um pré-contrato nesse momento com o Grêmio. No final do ano, ele ficaria livre. Só que o Grêmio, que é o centroavante pra agora, pra jogar o Campeonato Brasileiro, o restante das competições e a fase das oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense em agosto. Então, o Grêmio já sabe que não vai ter negócio. Vai ter que pagar. E aí, o Grêmio já chegou num valor de cinco milhões de reais. Vai pagar cinco milhões de reais pra o Cuiabá, o Cuiabá vai liberar o Deverson, e aí o Deverson vai precisar de alguns dias ainda, porque ele tá só treinando, inseparado, não tá jogando, parece que tá até um pouco acima do peso. Então, neste momento, o que separa o Grêmio é essa sinalização, que o Grêmio já sabe que o Cuiabá exige cinco milhões de reais pra que o Deverson seja novo reforço do Grêmio. Sobre outro reforço do Grêmio. Vina, ele tá muito próximo de acertar com o Grêmio. A gente já tá sabendo disso de bastante tempo. Ele visitou a concentração do Grêmio lá em Curitiba justamente pra se apresentar e se colocar à disposição de voltar pro Brasil. O time dele, que ele tava jogando no Mundo Árabe, foi rebaixado. Mas ele tem um contrato com esse clube árabe. Bom, primeiramente, tá? O Vina, no Grêmio, ele teve, até anotei aqui, 28 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Vina, no Al-Hazen, que foi o time lá que ele jogou no Mundo Árabe, ele teve 22 jogos e 2 gols. Primeiro, tá? O Mundo Árabe, por mais que tenha lá, hoje em dia, o Campeonato da Arábia Saudita com o Al-Nasser, do Cristiano Ronaldo, o Al-Ilau, do Neymar e tal, e muitos craques jogando lá em alto nível, a gente sabe que nem todos os times são assim. Então, esse Al-Hazen, que foi o time rebaixado, naturalmente, ele não tem o mesmo padrão de atividade, de competitividade dos outros times de ponta da Arábia Saudita. O Vina já é um cara que, por natureza, é mais descansadão, sabe? Às vezes, meio que até preguiçoso. Eu vou dizer pra vocês, eu não vejo o Vina agregando em nada a vinda dele pro Grêmio. Eu não sou um cara favorável ao Deverson, mas eu sei que o Deverson chega e, estando em forma, ele vai fazer gol. Não é o cara que eu gosto, acho que ele vai arrumar mais confusão do que qualquer situação positiva, mas ele sabe fazer gol, ele vai agregar no momento em que o Grêmio não tem o fazedor de gols. Agora, o Vina, eu não vejo ele agregando praticamente nada. O Vina não é reserva pro Cristaldo. O Vina não tem intensidade, o Vina não tem algo a agregar pro time do Grêmio. E o Grêmio já comprovou isso com o Vina. Então, essa história de o cara que foi lá, não deu certo, voltou. Ah, porque ele... Por exemplo, o ponto decisivo, tá? O Grêmio já recebeu a sinalização do Clube Árabe de que ele vai ser liberado. O Clube Árabe não vai trancar a vida dele. Já tá num comum acordo. Tá, beleza, meu. Acho que tu já fez o que tinha que fazer aqui. Volta pro Brasil. Pelo que eu sei, ele vai receber um salário inferior ao que ele ganhava antes. Ele era um cara na casa dos 500 mil reais. Parece que agora ele vem bem a menos, com um valor bem menor do que esse. Mas, confesso a vocês, na minha opinião, o Vina não agrega ao momento do que a gente precisa. Mas eu quero saber o que tu pensa. Já deixa o teu recado, te inscreve no canal, dá o teu like. Aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.